E tem muito assunto para o Maurício Noriega. Tudo bom, Nori? Bom dia. Bom dia, Carol. Muitos campeões estaduais já conhecidos pelo Brasil. Muita festa, alguma reclamação, mas sempre um assunto bom. Sempre tem, né? Sempre tem a reclamação. Agora, Nori, muitos resultados, muitas torcidas aí amanhecendo, começando essa segunda-feira, festejando. Mas alguma surpresa? Eu acho que tem duas surpresas muito importantes que eu destacaria. O Ceará campeão no Ceará, porque o Fortaleza era bastante favorito, vem numa grande fase, vem conquistando resultados, até chegando a finais internacionais. E o Ceará, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu a vitória. E na Bahia, o triunfo do Vitória. Sobre o Bahia também, bastante favorito, com muito mais investimento, o poder do dinheiro do Grupo City. Eu acho que esses dois resultados foram bastante surpreendentes, dentro do que eu considero a normalidade dos demais resultados. Então vamos detalhar todos esses campeões estaduais. A começar por esse jogo aqui que a gente está acompanhando no nosso telão. Palmeiras e Santos. O Santos venceu o primeiro jogo lá na Vila Belmiro, mas aí veio o Palmeiras, se poupou aí nas competições intercontinentais. Para focar no Paulistão. Você dizer, olha, essa estratégia aí, pensando nessa final do Paulistão, deu certo. Deu certo. Palmeiras levou de 2 a 0. Nós vimos as imagens da polêmica, né? Depois a gente vai debater com mais calma a questão do pênalti cobrado pelo Rafael Veiga. O Palmeiras fez 1 a 0 com este gol, depois vai fazer no final do jogo 2 a 0 com o Aníbal Moreno. Um gol argentino do Palmeiras, ajeitada de bola de cabeça do Flaco Lopes, que é argentino, para o Aníbal Moreno fazer o gol outro argentino. Foi um Palmeiras com mais energia, Carol, mais vigor, mais pegada de decisão. O lance do pênalti em cima do Hendrik mostra muito isso. Embora a gente tenha que destacar que o Santos fez um trabalho espetacular. O Santos fez um trabalho de 4 meses diante de um trabalho de 4 anos do Palmeiras. Mas essa diferença de tempo foi determinante para o resultado. No caso do pênalti, para mim, bem marcado pelo árbitro de vídeo. Essa imagem é definitiva. Esse aqui é o lance. É definitiva. Com a perna esquerda, o João Paulo interrompe a trajetória do Hendrik e do Palmeiras, que é mais veloz. Ele vai em busca da bola, ele vai participar do jogo e a trajetória é interrompida pelo goleiro do Santos. É o lance que o árbitro de futebol chama de imprudente. Não é um lance violento, mas ele é imprudente. Por quê? Porque ele poderia ter evitado isso, o goleiro do Santos. Houve uma hesitação entre o Felipe Jonathan, o lateral esquerdo do Santos, e o goleiro do Santos, o João Paulo. Nessa hesitação, o Hendrik é muito rápido, ele vai efetivamente em direção à bola, ele chegaria na bola numa condição importante. E o pênalti é marcado pelo juiz de campo através da chamada do árbitro de vídeo. Essa imagem que a gente vê da cobrança do tiro de meta do Everton é a origem do lance. E é importante também, porque em redes sociais, inclusive alguns jogadores e dirigentes do Santos reclamaram de que a bola estaria em movimento no começo da jogada. Nenhuma falta pode ser cobrada, nem reinício de jogo como tiro de meta pode ser cobrada com a bola em movimento. Há imagens mais aproximadas que mostram que o que conta é o momento em que ele chuta a bola. Quando ele chuta a bola, a bola já parou. Então, por essa imagem, fica pra mim mais claro que pelo goma a gente percebe que a bola já parou de se mexer. Isso foi avaliado ontem em programas de debates esportivos, com imagem aproximada. E é importante a gente explicar o que é a regra. A bola pode se movimentar até o momento em que o jogador bate efetivamente na bola. Se ela está parada quando ele chuta a bola, o lance é legal. E é importante destacar porque o gol surge dessa jogada e é muito tradicional do Palmeiras isso. Essa bola do Everton. Aí houve um vacilo do Santos e, na minha opinião, o pênalti foi bem marcado pela intervenção do árbitro de vídeo. Porque os áudios ainda não foram divulgados, Carol, mas eles serão divulgados durante o dia. O juiz, você vê que ele está fora do quadro, não dá pra ver o juiz. Ele está muito longe. Então, me parece que ele não viu esse contato e foi alertado pelo VAR. É isso. Temos, então, Palmeiras, campeão em São Paulo. No Rio de Janeiro, deu Flamengo. Sem surpresas, né, Nori, no caso aí do Flamengo? O Flamengo sobra no Rio, Carol. Não tem discussão. Foram 14 jogos do Flamengo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e só sofreu um gol. Um gol. Isso não acontecia há 90 anos. O que explica essa campanha? O time do Flamengo é muito superior a todos os adversários no Rio de Janeiro. Inclusive os grandes. Inclusive a Botafogo, ao Vasco e ao Fluminense. Agora, chama atenção quem foi com o Flamengo pra essa final, né? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que foi uma surpresa muito legal. O Tite, inclusive, ofereceu a medalha dele ao Cal, ao treinador do Nova Iguaçu, porque é um time sem grandes recursos, né? E que consegue chegar a uma final diante do time mais poderoso hoje do país, que é o Flamengo, em termos de investimento. E como eu disse, no Rio de Janeiro não tem concorrência pro Flamengo. É muito, muito difícil. Olha que imagem bonita. O Jairzinho, o furacão da Copa de 70, entregando a taça pro Landim, pro presidente do Flamengo. Essas homenagens são maravilhosas, né? A gente nunca pode esquecer os grandes ídolos do passado. Nunca. O Nori, quando você fala aí do Flamengo, o que que explica, eu te perguntei, por quê? É uma questão de investimento, é uma questão de técnica, por onde passa o sucesso dessa equipe. E também Nova Iguaçu. Como é que chega a essa final, tendo outros grandes times lá no Rio de Janeiro? Começando pelo Nova Iguaçu, a maneira cirúrgica como o time montou o elenco, buscando jogadores jovens pra mesclar com alguns jogadores mais experientes, todos buscando espaço no futebol. Então, um time com muita vontade, jogadores que querem aparecer, que querem crescer na profissão. No caso do Flamengo, um orçamento bilionário, o time que mais arrecada no Brasil, um elenco fortíssimo, que dá pra seguramente montar dois times competitivos. E aí chegou o cara que deu juízo a esse time, foi o Tite. O Flamengo era um time que achava, a impressão que se passava do Flamengo dentro de campo, ah, vamos ganhar a hora que a gente quiser. Nós temos os melhores jogadores e o melhor time. Não, não precisa, precisa de organização. E esse juízo foi trazido pelo Tite, no exemplo, Carol, de um time que só sofreu um gol em 14 jogos. É a solidez defensiva, a consistência, o equilíbrio. Vamos sair do Rio de Janeiro agora? Vamos pra onde? Vamos pra Minas Gerais? Minas Gerais, o Cruzeiro saiu vencendo, só que aí levou virada. O que aconteceu à equipe? Por que não conseguiu segurar o resultado e acabou levando três gols? É, aí o peso do investimento do Atlético, também tem um elenco poderoso, foi muito forte e foi o que, pra mim, determinou a mudança do resultado. Embora tenha saído na frente, não se discutiu, né? A torcida do Atlético reclama de falta no batalha no início da jogada, mas acontece muita coisa depois disso, até o Matheus Vital fazer um a zero pro Cruzeiro. O Cruzeiro jogava com a vantagem do regulamento, o empate era favorável ao Cruzeiro. E com a torcida, né? E com a torcida, só a torcida era o Cruzeiro no Mineirão. Pois é. Primeiro jogo na Arena MRV, torcida apenas do Galo. Aí o Atlético faz trocas, olha que golaço de cabeça do Sarávia, do lateral direito, né? Que bonito o movimento dele, né? Passe do Otávio, preciso, condição legal e ele dá um toque pra cima, assim, muita técnica pra fazer esse gol. A partir desse momento, o jogo muda radicalmente. O Atlético tira um jogador de defesa, coloca mais três jogadores de ataque entre o Vargas, jogador de seleção chilena, Gustavo Scarpa, esse que a gente tá vendo fazendo passe, pro Igor Gomes, que também tinha entrado e que origina o lance do pênalti da virada do Atlético. O Atlético coloca mais três atacantes em campo, o Cruzeiro já tinha uma formação mais defensiva. E as alterações em relação à qualidade, não dá pra comparar, Carol. Tava falando Vargas, seleção chilena. Scarpa foi o melhor jogador do Brasileiro de 2022. Igor Gomes, jogador talentoso, que era do São Paulo. O Cruzeiro colocou Wesley Gasolina, Rafael Papagaio, nada a ver com os apelidos, mas são jogadores de muito menos qualidade. Então, o elenco do Atlético é muito poderoso. E esse poder é que definiu a virada. É isso, Atlético Mineiro, portanto, campeão lá em Minas Gerais. Vamos à surpresa que tivemos agora, olhando lá pra Bahia, o Campeonato Baiano, o título do Vitória. Foi uma surpresa, como disse Maurício Noriega, porque o Bahia era o favorito. Era o favorito. Esse campeonato, ele foi decidido pra mim no primeiro jogo, no Barradão. O Bahia tinha 2x0 de vantagem e o Vitória virou pra 3x2 no último lance do jogo. Aí o Vitória sai na frente com o gol do Wesley Palha, o zagueiro. Bahia vai buscar o empate com o Everton Ribeiro, só que com 32 minutos de primeiro tempo, o resende lateral esquerdo do Bahia é expulso. E aí cria-se uma situação pro Bahia muito desfavorável. Mesmo assim, é um time poderoso, que poderia ter conquistado o resultado, criou muitas chances. E o Vitória, com muito menos investimento, na volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ele marca essa conquista de forma, pra mim, assegurada no primeiro jogo. O primeiro jogo mexeu muito com o confronto de forma geral. E entra até naquele aspecto psicológico que você fala bastante, né, Noriega? Você tem um time mais forte. Você sabe, todos os jogadores do Bahia, todos os torcedores do Bahia, tem ciência disso, que o Bahia tem um time mais forte do que o Vitória. Ele tá ganhando por 2x0 na casa do rival, permite a virada. E aí, na sua casa, com a sua torcida, o Bahia, faltou o Bahia essa força, esse poder, pra buscar o resultado em relação à questão de ter um time superior, Carol. Então, pra mim, esse resultado chama muito a atenção, como chama a atenção o resultado do Ceará. Quer fazer mais alguma pontuação, Maurício Noriega? Eu tô vendo aqui, eu tô conferindo a minha informação, só, eu vou dar uma pesquisada aqui, Carol, em relação ao jogador que foi expulso, se foi do Vitória ou do Bahia, que eu fiz confusão aqui. Se o Rezende era do Vitória ou do Bahia. Já confiro isso pra você. É isso, aqui é a festa da torcida. E aí tem uma pitada de sarcasmo nisso aí também. Aí é aquela coisa bem brasileira, e principalmente do baiano, né, por quê? O Bahia tem esse investimento do Grupo City, dono do Manchester City, de vários times pelo mundo. E o Vitória tem o patrocínio de uma casa de acompanhantes. Então, imagina a gozação, né? Ou seja, tá com a piada pronta... A piada pronta, pro torcedor do Bahia. Hoje o estado da Bahia começou assim, piada pronta e a torcida do Vitória comemorando esse título, que veio aí com as suas surpresas, mas Maurício Noriega... Então, você imagina a gozação do pessoal. Então, veja bem, o Bahia perdeu o Rezende lateral esquerdo, falei certinho. Mas tem esse sabor da gozação, da picardia do torcedor baiano. Não quer dizer que um investimento seja melhor ou pior do que o outro, mas são, digamos, ramos de atividades diferentes. Futebol, mexendo com as emoções de todos. Maurício Noriega aqui com a gente no Visão de Jogo, te mostrando quais foram os campeões estaduais. Obrigada, Nori. Obrigado você, Carol. Ah, e o Paysandu saiu na frente na final do Pará. Você tá feliz ou crítico com esse resultado? Não, não fala isso. Não, aqui é remo. Remo, então não tem que virar. Por isso que eu não falei sobre esse assunto. Foi 2x0 pro Paysandu no primeiro jogo, semana que vem tem o Jogo da Volta. A gente vai torcer, tá bom? Obrigada, Nori. Obrigado, Carol.